11 horas e 48 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Presta atenção só nessa conversa que eu quero ter com você. A gente se organiza na vida, faz seguro de tudo. Tudo que a gente se preocupa, a gente tenta evitar que aconteça e se acontecer a gente quer estar o melhor preparado possível. Então, por que não se organizar também para aquela hora? Todo mundo sabe que vai chegar e nesse momento, quanto menos complicação, melhor. O cemitério Recanto da Paz acolhe toda a família e tem um conceito de jazigos americanos. Esse é um momento que ninguém quer viver, mas na hora que acontecer, a gente não quer ficar se preocupando em comprar isso, comprar aquilo, ou arrumar o dinheiro para poder pagar um jazigo ou o melhor lugar para deixar aquele ente querido que já partiu. Então, o cemitério Recanto da Paz tem sepulturas de R$ 80,00 por mês e jazigos com duas gavetas a partir de R$ 137,00 por mês. Fica a 10 minutos da Ponte Rio Negro, ligue 36470150, cemitério Recanto da Paz. A paz e a natureza em um só lugar. 11 horas e 49 minutos, você que tem do outro lado, olha, ainda faz o closezinho lá da flor, né? Tá bom, tô vendo. 11 horas e 49 minutos, vamos lá. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, fica ligado que a gente tem ainda hoje, nessa edição, uma quadrilha presa, suspeita de cometer vários arrastões no Morada do Sol. Você que tá aí do outro lado, a gente noticiou várias vezes, vários crimes cometidos, vários assaltos cometidos lá no Morada do Sol. E a gente traz pra você a prisão dessa quadrilha, pessoas envolvidas em cometer esses assaltos. A gente também precisa trazer pra você que uma pessoa foi morta ontem, também cometendo o assalto no Adrianópolis, que fica ali no Morada do Sol. E a gente vai trazer pra você detalhes daqui a pouquinho. Não sai daí não, porque a gente tem a Ronda Policial do Programa da Comunidade. E tem essa e outras notícias também na Ronda Policial do Programa da Comunidade. Tem também o pânico na Unidade Básica de Saúde. Ladrões invadiram a Unidade Básica de Saúde em plena luz do dia. Há sim de gente pra receber atendimento e tocaram o terror. Ouve o áudio, ouve aí. Meu Deus, tira-nos de lá. Olha aí a situação. Olha só a confusão. A gente vê gente correndo e a gente vai trazer pra você aí como é que foi o desfecho dessa Unidade Básica de Saúde e esse assalto na Unidade Básica de Saúde. Vamos trazer também duas prisões pra você que tem do outro lado. Duas pessoas envolvidas no roubo de R$ 66 mil no estaleiro na zona centro-oeste da cidade. Os dois foram presos. A gente vai trazer também esse detalhe de polícia, esse destaque de polícia aqui no nosso programa da comunidade. Bruno saiu, Ced, olha aí. Você tá acompanhando imagens aí dos envolvidos no roubo desses quase R$ 70 mil de um estaleiro na zona centro-oeste da cidade. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, todo mundo sério, não tem mais graça, não tem mais piada, né? Todo mundo preso vai pra penitenciária porque fica pegando o que não é deles. Roubando as pessoas e roubando o fruto do trabalho das pessoas. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado, viu? E a gente acompanha toda essa ronda policial, todas essas pessoas que foram presas cometendo crimes e a gente não deixa de pensar numa hora dessa. Coça, olha isso, Ivan. Coçando a boquinha no ombro do outro. Tá coçando, né? Não pode coçar porque tá com a mão gemada. É nóis, mano. Coça aqui meu nariz que tá coçando meu nariz. Coçou no ombro do outro e o outro não esquivou, não. Olha aí, ó. Esquivou, não. Deixou lá, coça. Gente, é pra acabar, né? Tá coçando o nariz, olha só. Tá bom. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você que tem do outro lado. Agora, sabe o que eu sempre converso aqui? Tem duas coisas que salva a pessoa, viu? Tem duas coisas. A religião, que é uma pessoa que verdadeiramente tem o coração modificado pela presença de Deus. E isso não significa qual é a língua que você tá falando. Se é a religião católica, evangélica, espírita, adventista, não interessa. E o esporte. O esporte salva também. E a gente vai trazer pra você agora, a gente vai conhecer junto aqui, uma das grandes promessas do judô amazonense. É, é. Uma das grandes promessas. É o Marcelo Campbell. Um jovem que já deu orgulho ao Brasil e está prestes a nos representar no Mundial do Chile. Sabe quantos anos ele tem? Oito anos. Oito. E já tá dando tanto orgulho e fazendo tanta coisa boa nesse mundo, né? Vamos acompanhar na reportagem. Coloca aí pra mim. Ele tem apenas 16 anos de idade. Um currículo grandioso no judô. Coleciona 73 medalhas. Marcelo Campbell, cinco vezes campeão amazonense. Bronze no Brasileiro em julho desse ano, na Bahia. Vice-campeão no Meeting Nacional da Base e campeão brasileiro regional em São Paulo. Recentemente, representando a seleção brasileira, conquistou a prata no Pan-Americano em Cancun, no México. A mãe, é claro, se enche de orgulho. É muito orgulho e também a responsabilidade. Porque não é fácil manter um atleta tão jovem ainda, com todas as renúncias que ele tem que fazer na vida dele de adolescente, se dedicando pro esporte e todo o suporte que a família tem que dar, senão as coisas não acontecem. Sob olhares do treinador Aron Oliveira, Marcelo Campbell tem evoluído a cada treino. Com o atual técnico, já são cinco anos de parceria. E aqui não tem moleza não, porque a meta é formar um grande campeão. No final do ano, ele teve um resultado que ele chegou, com as possibilidades de entrar na seleção, aproveitou, foi melhorando passo a passo, né? E tá mostrando potencial e resultado, né? Tá dando resultado e a gente tá na expectativa de melhoras. Ele tá começando, né? Tem muito que evoluir ainda, mas ele tá na idade pra acontecer as coisas, né? A rotina de Marcelo Campbell é puxada. Ele divide o tempo entre os estudos, o serviço militar, o treino físico na academia e ainda o treino aqui nos tatames. É líder no ranking nacional na categoria sub-18. Se destaca entre os melhores do Brasil e quer mais. Na minha idade é o auge, que é o mundial. Depois do mundial não tem mais nenhuma competição importante. Então, o mundial é o que eu espero e é o topo, né? Pode esperar que eu vou dar meu máximo, vou treinar, vou dar tudo de mim, treinar nesse mês. Eu tenho só um mês pra preparação e eu vou correr atrás desse sonho, né? E se depender do esforço desse atleta e da torcida, o nosso representante vai estar lá, enchendo de orgulho o Amazonas e o Brasil. 16 anos, mas aos 8 ele já treinava, eu tenho certeza. Confundi aqui a idade dos esportistas, que a próxima reportagem que a gente vai chamar pra você é realmente de um menino de 8 anos. Mas no caso do Marcelo Campbell, ele tem 16. Mas eu tenho certeza absoluta que treina desde criança, porque pra ele poder desenvolver essa técnica, desenvolver essa dedicação, ter o hábito de treinar, manter essa rotina, ele tem que treinar há muito tempo. Porque a gente construir um hábito demanda tempo, construir um comportamento demanda tempo e vontade, força de vontade, muita força de vontade. E ele tá aí fazendo muito bonito, parabéns. E a gente espera que você vença, viu, nesse mundial do Chile. Estamos torcendo, todo o Amazonas tá torcendo, todo mundo tá torcendo. 11 horas e 55 minutos, vamos trazer agora a história realmente de um garoto de 8 anos, que tem chamado a atenção pelos resultados no badminton. O menino treina na escola da polícia militar, no Gilberto Mestrinho, na Zona Leste. Olha só que ferinha. Vamos acompanhar aqui a reportagem, coloca pra mim. Há um ano, o Gustavo viu a professora ali, na quadra, com a raquete. Ele chegou e pediu para jogar. Logo, ela viu que o menino tinha futuro. E deu certo, porque ele gostou, a família dele gostou, ele se apaixonou e assim, ele é uma inspiração pra todos nós, porque ele é o nosso mascote. E ele é muito empenhado, ele não falta, ele é muito disciplinado. E ela estava certa mesmo. O jovem atleta se mostrou autodidata no esporte. É legal, divertido e muito fácil de jogar. Hoje, Gustavo já é bicampeão amazonense e vice-campeão brasileiro em duplas. A competição foi em Teresina. A conquista foi no início desse mês. A dupla dele foi uma menina do Maranhão. Detalhe, eles nunca tinham jogado juntos. Foi uma surpresa muito grande, né, pra nós e pra ele, porque ele foi doente, a Teresina. E mesmo assim, ele conseguiu competir, né, e o resultado pra nós é excelente pro estado, pra ele, pra escola dele, pro Amazonas, inédita, né. Ele tem apenas um ano de carreira, mas os resultados do atleta de apenas oito anos são surpreendentes. E o detalhe é que o Gustavo não tem um adversário da mesma idade para competir. Por isso, ele precisa disputar as competições, uma categoria acima da dele, no Sub-11. Mas neste treinamento, por exemplo, o adversário dele foi o Francisco, que tem 20 anos. A cada dia que passa, ele tá evoluindo mais ainda, porque ele sempre gostou de jogar com os atletas mais avançados. E sempre ele quer estar do nosso lado, porque parece que os garotos da idade dele, ele não chega muito assim do lado. Ele quer aprender, sempre ele quer aprender mais e mais. A própria professora se impressiona com o nível do garoto. Tem que subir uma categoria pra ele ter competidor e pra ele também evoluir mais, porque senão ele compete sozinho. Por exemplo, o Norte do Nordeste que foi em maio, ele não foi, porque ele não tinha um oponente, ele já era ouro. Então ele deixou de ir pro Norte do Nordeste pra ir ao nacional e também deu certo, né. E o Gustavo reconhece que encara adversários fortes. Eles são fortes, eles têm muita força e eles jogam muito bem. Aí você dá um jeito de ganhar, né? Sim. Bem, depois de nós acompanharmos o treinamento do Gustavo, o garoto que é muito competitivo tem um desafio pra fazer. Qual é esse desafio, Gustavo? Eu quero que você jogue comigo agora. Meu Deus, o garoto é fera. Será se eu encaro essa? Eu acho que eu vou, hein, jogar um game com ele. Antes, o Francisco aí me deu uns toques sobre como pegar, narquete, sacar. Bem, no início não deu muito certo. O Gustavo fez vários pontos. Depois melhorei. Mas enfim, né, deixa isso pro garoto, que ele é que entende de badminton. Depois de cinco minutos de partida, tô um pouco cansado. Gustavo, você contou quanto que foi esse jogo aí? E aí, foi fácil ganhar de mim? Foi, né? Tá acostumado a ganhar de outros, né? Sim. Mas eu posso vir outro dia aí competir com você de novo, quando eu estiver treinando mais? Sim, sábado. Vai sábado? Legal. Então eu encontro marcado o próximo sábado, eu tenho que vir aqui pra ver se eu consigo pelo menos empatar com o Gustavo. Garoto é fera. O próximo objetivo dele vai ser em outubro, em Curitiba, na disputa da terceira etapa nacional de badminton. Boa sorte, Gustavo. Olha, promessa é dívida, hein, Fred? Gustavo já marca até o dia. Pode vir treinar comigo sim no sábado, que é o dia que eu treino aqui, que eu te faço desafio e tô disposto a treinar contigo. O menino treina com um menino mais velho do que ele, três anos, né? Ele tem oito e treina de onze anos e faz bonito, treina com adulto e faz bonito. Imagina só quando se pegar corpo, gente. Quando pegar, fica maior. Quando ficar mais forte aí e treinar mais ainda. Quanto mais tempo ele vai treinando, melhora mais ainda a técnica. Imagina só, vai fazer muito bonito. Parabéns aí. E quem tem, como diz Ivan Nascimento, que acabou de dizer aqui, assoprar aqui no meu ouvido, quem treina joga. E tá todos os dois preparados pra treinar. O Gustavo e o Marcelo Campo, eu aqui, todos os dois preparados pra jogar. Quem treina joga, viu, Vanessa? Doze horas em ponto. Uma boa tarde pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Estamos no ar e daqui a pouquinho tem Ronda Policial no nosso programa. Tem várias, olha, vários acontecimentos que aconteceram daqui a pouquinho, tá? Mas agora a gente vai conversar com o Bruno Fonseca. Onde o Bruno Fonseca tá? Gente, olha só que coisa maravilhosa. Uns alunos de Rio Preto da Eva vieram pra Manaus pra conhecer uma exposição do corpo humano que tá acontecendo lá no Manauara Shopping. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu já fui a essa exposição, levei meu pai, fui com meu marido. Maravilhosa. Quem tem curiosidade pra saber como é que funciona o corpo, eles conseguiram dissecar o corpo e deixar músculo todo aparecendo, sistema nervoso, lembrando que são corpos de verdade, de pessoas que doaram, que se doaram, que doaram os seus corpos, deixaram registrado pra família, que queriam doar os corpos pra fazer essa exposição, pra ter esse benefício pra humanidade. E é de se admirar essa abnegação dessas pessoas. E o Bruno Fonseca vai trazer as informações pra gente. Eu tô vendo ali as imagens. Oi, Bruno, conta pra gente essa história aí. Olha só, Marcia, nós estamos ao vivasso aqui no Fantástico Corpo Humano. Olha só aí, ó. A nossa equipe tá aqui desde cedinho esperando esses alunos que vieram lá do Rio Preto da Eva pra ver de perto essa exposição que é pela segunda vez que já está em Manaus. Marcia, só pra situar quem tá em casa, o Fantástico Corpo Humano é uma viagem fascinante pelo próprio corpo. E a exposição é desenhada, Marcia, justamente pra isso. Pois, sob a pele, uma série de sistemas intrigantes e órgãos trabalham segundo após segundo pra manter a gente vivo, não é mesmo? E olha só, tu imagina, você que tá em casa, olha só. Abre a imagem aí. Abre a imagem aí. Anderson Tavares de volta aqui com a gente. A gente vai ver aqui dentro, e as crianças já estão aí. Marcia, se você visse, o momento que eles chegaram aqui foi sensacional. Eles estão encantados. Então, lá dentro a gente vai ver parte a parte do pé, da perna, do braço. E o Sudelan Gomes é o coordenador aqui da exposição, né, Sudelan, que já está mais uma vez aqui pela segunda vez em Manaus, e já rodou o Brasil inteiro. É uma exposição internacional, né? Exatamente. Somos uma das exposições mais vistas no planeta, com quase 30 milhões de visitantes. Aqui na exposição, o público vai poder conferir desde a fase embrionária até a fase adulta, passando por todos os órgãos e todos os sistemas. Olha só que bacana. Mais de... o público que já viu aí. Mais de 30 milhões de pessoas no mundo inteiro. Exatamente. Para você ter noção, nós só perdemos para o Museu do Louvre, onde tem a Mona Lisa atualmente. Mas tudo indica que nós vamos ultrapassá-lo. Por ser uma exposição diferenciada. Aqui o público vai trabalhar com arte diferente. Por que diferente? O público vai ver uma arte com corpos humanos reais. Exatamente. São corpos humanos reais, doados à ciência. Com o intuito de quê? De promover a saúde e a educação do público. O público que vem aqui, ele vai compreender como funciona essa máquina incrível. E, consequentemente, cuidar melhor do corpo. Vamos conhecer, então, a criançada que está lá dentro e vamos ver aí o corpo humano mais de perto. Olha só, eles, nesse momento, eles estão aqui, ó. Essa aqui é a primeira parte, né, Marcelo? Aqui, a gente está vendo aqui, ó, o processo aí de preservação do polímetro. Um exemplar dissecado aí por mostrar sistemas e estruturas específicas. E está aí, ó, na dissecação, é submergido em acetona para extrair todos os líquidos corporais. A gente está vendo aqui, ó, com o Suderlan, essa primeira parte aqui da exposição. Agora, olha essa outra parte aqui, Márcia. As crianças estão aqui, elas fazem parte de uma escola municipal do Rio Preto da Eva. Olha aqui, ó. A gente vai conversar agora com uma delas, né? Olha só, como é que é teu nome? Vem aqui. Lucas, tu tem quantos anos? Dez. Dez anos. O que é que tu está achando aí do corpo humano? É, a perna. O que é que você está achando? É, legal. Está achando legal? Já tinha visto coisas assim, de pé? Não. Não? Não. Está aprendendo? Estou. Está aprendendo, né? A gente vai conversar aqui também com a coordenadora de cultura do Rio Preto da Eva. É importante para eles, né, Alessandra Vieira? É, importante porque é mais um trabalho extra classe, uma atividade cultural que a prefeitura está promovendo, para poder sair um pouco da sala de aula e conhecer os trabalhos foras e essa exposição aqui. Foi muito bem-vinda a Manaus e para eles vai ser um aprendizado. Tá certo, aprendizado. A gente vai ver aqui, ó, nesse momento eles estão aqui, ó, vindo de perto. O que é isso aqui? O que é que tu acha que é isso aqui? Sabe não? Não. Mas o que é que você está achando daqui? Está admirando aqui? Eu vi que tu está gostando. É como cortar o cara. Ah, é? Ah, é? Você está impressionada? Estão dizendo que é de verdade? Ah, é? Isso vale ressaltar também, né, que esses corpos que estão aqui são de origem chinesa e esses corpos já foram vivos e são cadáveres que foram aí adaptados, né, para ficar à mostra aqui nessa exposição. A gente não pode tocar, isso é importante enfatizar, são seis meses de exercícios que melhoram 15 a 20% da memória e capacidade para tomar decisões. A gente está vendo aqui, ó, essa parte aqui é o que, Suderlan? Essa que a criançada está vendo? Aqui é a parte do muscular. Aqui as pessoas vão poder ver os músculos voluntários e os involuntários. Voluntário é aquele que você controla o movimento. Involuntário é aquele que você não controla, como por exemplo, o coração. Você não consegue controlar os batimentos cardíacos. Está certo. A gente separou já, né, a gente vem aqui, vamos lá, ao vivo agora aqui pela TV em Tempo, SBT, programa da comunidade, mostrando a criançada aqui, lá do Rio Pedro da Eva, quase que eu caio na frente do tripé. Olha só, a gente vai mostrar como é que funciona, como é que é o fígado. Vamos lá, monitor? Vamos lá, quem é que vai com a gente? É você aqui, ó. A gente está, são nove galerias, viu, Márcia? A gente está aqui com a criançada, a criançada está acompanhando a gente aqui, ó. Então, a gente vai lá para o pulmão, certo? O pulmão é aqui, ó. Cadê o pulmão? Está aqui o pulmão. Olha só. Essa aqui, esse aqui, Márcia, olha só, é o pulmão como fica quando a pessoa já inalou, já fez o uso aí do cigarro. Não é isso, monitor? Fala aqui para a gente, como é que é o seu nome? Diego. Diego do quê? Diego Lima. Diego Lima. Esse é o... Olha só, a gente acompanha aí toda essa movimentação desse museu e o Bruno ainda vai voltar para dizer para a gente qual é, quanto tempo que vai ficar lá o museu, qual é o período que vai de atendimento desse museu. Eu fui a essa outra exposição, como eu disse para você antes da gente chamar, e é interessantíssimo, principalmente para quem é da área de saúde, para quem está trabalhando na área de saúde, para quem é fisioterapeuta, para quem é enfermeiro, para quem é técnico de enfermagem, todas essas pessoas merecem e precisam ir até esse museu. O diretor está me dizendo que ele já está pronto de novo, tenta pegar essa informação para saber até quando que vai essa exposição. Bruno, fica à vontade, fala aí. Está aí, olha, Márcia, a gente volta aqui, né? A gente estava mostrando o pulmão aqui, ó, como é que fica quando ele é infeccionado, né? E agora, olha, a criança, você já pensou aí como é que fica esse pulmão? É feio fumar, né? É. Jamais fumar, né? Olha aí, ó. A gente vai mostrar também agora outra parte aqui, ó. Vamos aqui, então. Qual é a outra parte que a gente... Sistema digestório. Sistema digestório. A parte do... Né? Aqui, ó, a gente vai mostrar aqui como é que fica aqui o fígado. Quando ele é, olha só, Márcia, quando a pessoa faz muito o uso de bebida alcoólica, viu? Olha como é que fica o fígado. A ingestão de bebida alcoólica é muito prejudicial ao fígado, né? Onde é o nosso órgão que filtra, nutre todos os nutrientes do nosso corpo. Então, é um malefício que traz muito prejudicial à saúde, né? Não só para o nosso corpo, mas para o fígado, para a mente e não ingerir muita bebida alcoólica. Não ingerir bebida alcoólica. Tá certo. A exposição, a exposição continua até o dia 6 de agosto aqui no Manauara Shopping. É isso? 6 de agosto mesmo? Sim. 5 de agosto, desculpa. A produção aqui, a coordenação, a coordenação aqui vai sortear três pares de ingressos para quem quiser vir aqui e conhecer de perto. Não é isso, não é isso, coordenação? Tá aí, ó. Então, a partir de hoje, já, atenção a Márcia, hoje já pode ser sorteado aí os ingressos para as pessoas virem aqui e conhecer de perto essa exposição do corpo humano. É sensacional, você não pode perder, viu? Vamos agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais programa da comunidade aqui na tela do SBT. Nós voltamos já. Márcia, hoje já.